Olá, tudo bem? Hoje a receita é de 1 minuto, filé de anjo frito. Ele não tem espinha, apenas alguns ossinhos no meio. Eu temperei com sal, deixei marinando por meia hora e agora eu estou passando limão porque está na hora de fritar. O limão só se deve passar na hora de fritar para não alterar o gosto do peixe. Nós vamos pegar um pouquinho de farinha de trigo, passar o filézinho só na farinha, tá? Então eu temperei com sal, passei um limãozinho, coloquei um pouquinho de gordura numa frigideira, bem pouco, tá? Deixar ela esquentar bem e colocarmos para fritar. O peixe foi passado somente na farinha, tá? Eu temperei com sal, depois com limão, depois só na farinha e direto aqui então para fritar. Nós vamos deixar dourar bem dos dois lados, e virarmos. Esse filé, ele pode ser feito de muitas maneiras, mas fritinho assim, ó. Gente, é maravilhoso, viu? Também pode ser feito assim o filé de cação, filé de namorado, tá? E de muitos outros peixes, melusa, muitos, muitos, muitos outros, chilápia. Fica simplesmente delicioso. E o que eu mais gosto, gente, é que fica sequinho e crocante. Você pode servir como petisco ou simplesmente servir com batatas ou com saladas, maionese, e assim por diante fica a teu critério. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!